Boa tarde, meus amores! Olha como eu acordei plena hoje, só que não, né? Acordei daquele jeito, com o cabelo daquele tamanho, aquelas lindas olheiras, né? Mas enfim, já demos uma... Sim, gente, vocês lembram que lá em São Paulo eu comprei esta bendita máscara que custou R$ 184,90, que eu sou uma pessoa que não sou normal. Porém, vem a notícia boa, que eu fiquei muito feliz. Antes de falar a notícia boa, contar pra vocês que eu ainda não abri, porque teve gente que me perguntou no direct e ainda não usei, então não tenho como falar se realmente é boa. Porém, me mandaram directs falando que essas máscaras são excelentes e que essa marca é muito boa coreana, tá? Assim, aí vamos lá. Eu e a Rica já fizemos a maior resenha em torno dessa máscara, né? A marca viu, entrou em contato com o assessor dela lá de São Paulo e simplesmente mandou pra gente duas sacolas, uma pra cada, recheada de produtos. Enfim, recebemos várias máscaras, outra daquela. Então, assim, acabou que foi bom, né, gente? Porque saiu até barato. Vamos combinar. Mais máscaras aqui, ó. Tem lencinho de maquilante. Olha o tamanho desse lencinho de maquilante. Gente, eu nunca tinha visto assim tão gordinho. Vem 50 lencinhos. Eu adorei, porque eu gosto muito desses lencinhos, né? Mas ainda vou usar pra ver se esse é bom. Tem mais aqui, ó. Arrasou! Veio ainda esse produtinho aqui, que eu ainda não sei direito pra que serve, mas é uma loção. Vai trazer melhor o aspecto da pele. Também é tipo uma hidratação. Muito bom. E falam que os coreanos são os melhores pra produto, pra pele. Ainda veio essa caixinha aqui, gente, com um monte de coisinha que eu ainda não abri. Vou olhar o que é. Vou testar tudo. Hoje eu já começo. Hoje eu vou usar a máscara, essa aqui, pra contar pra vocês. E assim que eu souber de tudo, eu venho aqui falar. Infelizmente, ainda não aprendi a falar o nome. Não sei como é o nome dessa marca aqui. Eu sei que é tudo coreano. Mas vou aprender. Vou procurar o Instagram pra falar pra vocês e pra agradecer a eles. Porque, ó, eu amei, gente. Fiquei muito feliz. E é o assessor da Rica, né, gente? Foi muito gente boa. Levou tudo lá pra gente. Ficou conosco. Obrigada, meu amor. Ai, adoro, gente. Cuidar da pele, né? Porque 30 anos não são 20. Então, assim, né? Já pra começar. E aí, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tenho notado já há alguns dias. Quando tudo eu penso que vai dar errado. Quando, tipo, acontece um monte de coisa. No final, acaba sempre dando certo. Gente, eu tenho que agradecer demais a Papai do Céu, sabe? Porque, não só por isso, gente. Dar máscara, nem nada. Mas, assim, tantas situações. Eu fiquei lembrando da situação do aniversário da GQ, que tinha tudo pra dar errado. E no final, foi uma ótima viagem. Deu tudo certo, gente. Imagina, a gente ia ficar sem combustível no meio do nada. No final, deu certo, sabe? Parece que Deus vem iluminando os meus caminhos. Trilhando tudo certinho. Só a gente não perder a esperança. E a fé, né? Porque Deus sabe tudo que faz. E como eu vi que várias seguidoras mandaram pra mim, não cai uma folha sequer sem a permissão dele. E, assim, eu só tenho que agradecer que tá tudo... Quando parece que tudo vai dar errado, tudo tá certo, sabe? Vocês têm... Nossa, como eu fiquei arrasada, gente. Porque realmente não tinha visto o preço daquela máscara. Meu Deus do céu, que cara. Fiquei com vergonha de voltar lá, de devolver. E aí, quando foi à noite, fui presenteada com várias máscaras, com... Sabe? Tudo tem um propósito nessa vida. Então, é isso, assim. Eu tô falando dessa situação porque foi o que aconteceu recentemente. Mas isso serve pra tudo. É, quem veio me visitar... Tá de ressaca, né? Eu tô morto. Foi pra onde ontem? Casamento ontem. Numa segunda-feira? Terça-feira. Hoje é quarta, né? É, tô meio... Tem que ser eu, né, gente? Conte-me tudo. Não me esconda nada. Como foi a história? Você tomou uma cana que tá passando mal até agora. Vomitou tudo na casa. Passada com Letícia. E você que tomou conta dela? Tomei. Aham. Imagina, você devia estar do outro lado. Cuitando também, né? Bonitinho. Que eu conheço. E também de casal desmantelada. Dá uma festa que os dois bebam. E também... Tá vendo, dólar? Que exemplo, dolinha. Não pode, né, filho? Quem nunca, né, gente? Oi, moris. Então, gente. Acabei de tomar banho. De maquilharia a minha pele toda. Com o lencinho que eu falei pra vocês. Eu já sei. E, gente, assim... Achei normal. Não achei extraordinário. Tipo, bom. Bom. Tá? Também não tava com muita maquiagem, né? Tava só com o restinho. Enfim, tirou tudo direitinho. E aí, eu lavei o rosto. Com sabonete pra o rosto. Tonifiquei. E agora eu vou descobrir. Descobri como é que usa essa belezinha. Aqui, pra quem quiser tirar print. Tá? Ela vem tudo em inglês, gente. Mas aqui tem um adesivozinho, ó. Português. Eu vou ler como é que usa. E volto já. Enfim, gente. Eu tava o tempo todo falando o nome do negócio errado. Porque isso aqui não é máscara. Isso são adesivos. Cadê? Meu Deus. Não sei se eu vou conseguir dormir com isso, não. Viu? Mas, enfim. Ó como é que vem. Vem três adesivozinhos desses só. Meu pai eterno. Eu invento cada coisa. Vão que eu vou ter que contar. Gente, ó. É indicado para pessoas com linhas finas, rugas e olheiras. Tratamento hidratante para uso contínuo. Efeitos rápidos para ocasiões especiais. Então, amanhã já vai dar bem aqui. Diz assim, sabe? A biotecnologia de microestruturas biodegradáveis para eixar as linhas de expressão de forma simples e indolor, dispensando o uso de agulhas. Então, provavelmente amanhã não terei mais as linhas finas que eu tenho. Porque sim, a esperança é a última que morre, gente. Se eu viciar nesse negócio, eu tô lascada. Como é que eu vou estar comprando um bicho desse? Duzentos contos e só vende três adesivoszinhos. Tchau, bichoca. Gente, e eu tive que botar bem em cima. Por quê? Ai, que raiva dessa minha internet. Acho que os stories estão indo na ordem errada. Mas, espero que vocês entendam. Sim, porque as minhas linhas fininhas são bem aqui, gente. Que a acumula corretiva é triste. Então, espero que resolva. Amanhã eu vou contar pra vocês. Sim, ai, fala que é indicado a gente botar dormir. No outro dia retirar ou ficar no mínimo quatro horas, tá? Então, botei agora. Vou dormir, ó, tá? E amanhã espero acordar sem linhas, né? Porque, enfim... Eu só não sei como é que eu vou dormir com esse negócio no meu olho. Porque, é sério, eu já tô aqui no espelho, ó. Só tentando ver se melhora. O que a pessoa não faz pra ficar bonita, hein, gente? Vamos embora dormir, ó. Boa noite e até amanhã. Fui. Bom dia, minha gente. Que preguiça. Parece que o meu olho tá colado. O adesivo eu já tirei, viu? Eu vou já olhar se o negócio funcionou mesmo. Pra contar pra vocês. Meu povo, vocês estão tudo me perguntando aí no direct sobre o adesivo, né? Que eu achava que era máscara. Então, vou falar pra vocês tudo, 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 tudo o que eu achei. Mas, lembrando que eu só usei uma vez, né? Então, não dá pra... Vale lembrar que, gente, ele serve, né? Diz no folheto que ele serve para as olheiras, pra diminuir. Porém, eu não usei nessa região aqui, pra deixar mais clara. Eu usei bem em cima, por causa dessas minhas linhazinhas. Eu não sei se vai dar pra... E sim, gente. Eu achei que preencheu bem as linhazinhas. Claro que ainda tem, porque eu só usei uma vez, né? Hoje à noite eu vou usar de novo. Ou amanhã, não sei, vou ver. E aí eu vou mostrando pra vocês. Mas, ó, já melhorou muito. Eu sei que vocês vão querer que eu mostre. É esse aqui, ó, gente. Eu acho que se a gente aplicar nessa parte aqui mais embaixo, deve melhorar muito as olheiras. Como eu não me incomodo, gente, porque eu uso maquiagem e cobre, né? Então, assim, não era essa a ideia que eu comecei a me maquiar e falar sério. Eu tinha que mostrar essa diferença pra vocês. Isso eu só passei... Nem na testa eu passei, tá? Só nessa parte aqui de baixo. O BB Cream, gente. Olha essa cobertura. Cobriu quase todas as minhas olheiras. Passar o corretivo já era. É melhor que muita base, gente. E ainda protege. Já tem, tipo, protossolar, ó. Da latica. Vejam isso. Chocada. Tô amando, amando. Tô usando muito. Olha como é que já tá. E aí, meus amores. Acabei de chegar aqui na Flor de Lírio. Olha esta vitrine. Que maravilhosa. Vamos fazer um provador aqui. Nessa loja aqui eu amo, ó. Vou deixar o Insta já dela aqui. Fica na antiga Amélia Rosa, tá? E lembrando que envia pra todo...